Uma reportagem do Jornal O Globo afirma que na gravação da conversa do presidente do grupo JBS, Joesley Batista, o presidente Michel Temer do PMDB apoiou a compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha preso em Curitiba. Na conversa, o empresário teria dito a Temer que estava pagando a Eduardo Cunha uma mesada de 500 mil reais por semana na prisão para ele ficar calado. Temer teria pedido para ele continuar com os pagamentos. Tem que manter isso, viu? Em outro trecho da conversa, Temer teria indicado o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para resolver um assunto da empresa que controla a JBS. Rocha Loures foi filmado recebendo uma mala com 500 mil reais enviados por Joesley.